Ele cantava bem, né? Agradou, né? Aí o Galharto se morreu de cantar. Diz, agora sou eu, né? Posso cantar um negócio aí? Não pode. Ele não vem ser primo do Galharto. E eu digo, ainda tá vivo lá em Botafogo. Aí, rapaz, nós fomos... Faz a introdução aí. Aquela música... Voa minha linda borboleta. Aí, rapaz... Fazer uma introdução caprichão, assim... Quando ele começou a cantar, foi assim... Voa minha linda borboleta. Com o rapaz, veio um pinico de milho em cima da gente. Não foi fácil. Sujeira danada. Ah, Matheus... Foi aquela seressa. Não foi fácil, não. Minha turma? Minha turma era uma turma muito legal. Foi todo mundo embora, rapaz. Eu tô demorando aí. Eles devem estar lá em cima, me chamando, que tá danado. Falecido Zezinho. Falecido Santiago. Falecido Eurico. Zezé. Foi uma turma toda embora, já. Foi o primeiro violão? Pô, era um violão branco. Era aquele ruim, né? De caravelha mesmo, porque eu tinha vontade de aprender a tocar violão, né? E até pro banheiro, com violão, eu levava. Mas você tá ficando louco, rapaz? Digo, não, eu quero aprender esse troço. E ia pro banheiro e tal. Um violãozinho muito, muito mexeruca, né? Aprendi muitos acompanhamentos ouvindo a rádio, a rádio Marim que Veiga. Aquele pessoal do... Aí eu pegava o violão aí, ficava tentando. Patrícia Cheira, era Cid Almeida. O conjunto do Pixinguinha, era quem fazia, né? O trabalho lá na rádio Marim que Veiga. Então eu ficava observando aqueles acompanhamentos. Depois veio o pessoal do Benedito Lacerda, também ficava. Era um gênero. Era um estilo completamente diferente dos dois, né? Aí eu ficava lá com o piano e tal. Tanto que eu aprendi muita coisa mais com o pessoal do... Mais do estilo do pessoal do Pixinguinha do que o pessoal do Canhoto, do Benedito Lacerda, né? E eram dois ritmos assim distintos, né? E daí eu fui aprendendo alguma coisa, né? Tentei estudar um pouco de música, mas o professor me desiludiu. Agora, depois de velho, que eu estou lendo um pouquinho de música e tal. Depois... O professor José Augusto de Freitas, um grande violonista. Já falecido também. Ah, isso é bonito. Eduardo Souto. Isso, essa música é só... Pouca gente toca isso. Só falecido já tocava e não tocava mais. E o Del ainda que... Que mantém essa música. das música! FALCO Legenda Adriana Zanotto 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 E era um samba Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto